Olá, nós vamos ver agora como inserir o recurso rótulo na sua sala virtual, tá certo? Primeira coisa que eu quero te lembrar o que é um rótulo. Um rótulo é um pedacinho de conteúdo que você insere e que vai diretamente ficar posicionado aqui na sua semana, na visualização de semanas da sala virtual. Ou seja, ele não vai ser como esses outros conteúdos aqui que você clica para então ver o conteúdo. Ele vai aparecer diretamente aqui na parte de conteúdo da sala virtual, tá certo? Um rótulo é como esse rótulo aqui, notícias e atividades permanentes, essa imagem é um rótulo. Essa caixa cinza que você vê aqui também é um rótulo. Caso você queira dividir o seu conteúdo, fazer algum tipo de inserção de conteúdo diretamente aqui na sua semana, no andar da sua semana, você pode fazer isso utilizando um rótulo. Eu vou te mostrar. Vamos adicionar aqui, através do adicionar uma atividade ou recurso, um rótulo que está aqui embaixo. E o que nós vamos colocar? Uma pequena divisão, vamos dizer assim, próxima sessão de conteúdo. E vamos colocar uma formatação nessa sessão. Um título de tipo 2, segundo nível, tá certo? O rótulo, ele não tem nenhuma outra configuração. Ele tem um texto, você pode também colocar uma imagem, você pode colocar um vídeo. Ele é bastante usado para se colocar vídeos diretamente na semana, tá certo? Eu vou até mostrar para você como pegar um vídeo e colocar também. Primeiro vamos colocar essa próxima sessão. Digamos que a gente queira colocar assim, tá? Uma próxima sessão com uma pequena linha aqui, que é um texto mesmo, essa linha, não é uma imagem. Então, quando eu insiro o rótulo, veja que apareceu aqui. Eu posso arrastar e falar, a partir deste fórum é a próxima sessão, tá certo? Então, você vai ver que ele serve para dividir o conteúdo, por exemplo. Agora eu quero mostrar rapidamente como você colocaria, por exemplo, um vídeo aqui, que é uma funcionalidade muito utilizada. Vamos colocar um novo rótulo, vamos lá no YouTube. Quero mostrar para você como pegar um vídeo qualquer, tá certo? Aqui, por exemplo, este vídeo dessa professora, falando sobre como dar feedback. Você vem aqui em compartilhar, incorporar, vai copiar esse código que está aqui, em azul. Aqui, na inserção do rótulo, você vai clicar nesse pequeno botão, que significa editar o código HTML. E vai colar aqui o seu código que você copiou do YouTube. Não precisa modificar nada. Copiou e colou. O vídeo já apareceu aqui, tá vendo? Vamos salvar e voltar ao curso. E o que você vai ver? O seu rótulo, ou seja, neste caso, um vídeo inserido aqui, diretamente na semana, tá certo? Para que serve isso? Para que você possa inserir vídeos diretamente no conteúdo da semana. O aluno não precisa clicar para entrar, para visualizar, caso esse seja o seu desejo, colocar um vídeo diretamente aqui, tá certo? Esse é o rótulo.